Férias da escola, né, seus meninos? Vocês passaram no primeiro e no segundo mês? Eu quero saber se vocês passaram no primeiro e no segundo mês. Vocês passaram ou não? Vai ter reunião dos pais. Eu vou lá saber, viu? Quero saber se vocês passaram ou não. Eu já falei, se não passar direito, eu vou tirar da escola. Você não liga não, né? Eu sei que você não liga. Não liga não. Não ligo não. Para abandonar a escola, eu vou tirar do serviço. Já está combinado isso. É, já está combinado. Foi difícil de entender, viu? E vocês vão estudar tabuada, que eu sei que vocês não sabem tabuada. Não sabe. Eu passei um monte de conta ali no caderno para fazer. Está de férias, mas tem que estudar. Eu passei um monte de conta ali no caderno para fazer.